Que chegou, e o grande momento das meninas vai De dançar um pouquinho de putaria, vai O Charles Pernambuco fez essa pra tu Pra devagarzinho com a bunda, tu de lisa Tu de lisa, tu de lisa no peru Tu de lisa, tu de lisa, tu de lisa no peru Pra devagarzinho com a bunda, tu de lisa no peru De vagarzinho com a bunda, tu de lisa no peru Se os criar mandato, vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Dá pra linha da, dá pra linha da pepeca Dá pra linha da, dá pra linha da xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Dá pra linha da, dá pra linha da xereca Dá pra linha da, dá pra linha da pepeca Esse é o DJ Pernambuco, e ele é fabuloso Ele bota-lhe uma, bota-lhe duas, bota-lhe três, ele toda de novo Ele bota-lhe, 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 bota-lhe uma Bota-lhe, 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 bota-lhe dois Bota-lhe três, ele, três, ele, três, ele toda de novo Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Que chegou, e o grande momento das meninas vai Se dançar um pouquinho de putaria, vai O Charlie Pernambuco fez essa pra pra devagarzinho Cabunda, tudo de lisa, tudo de lisa, tudo de lisa no peru Tudo de lisa, tudo de lisa, tudo de lisa no peru Pra devagarzinho, cabunda, tudo de lisa no peru Devagarzinho, cabunda, tudo de lisa no peru Se os cria mandato, vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe Vai no chão de perna aberta Dá pra linha, dá Dá pra linha, dá Pepeca, dá pra linha, dá Dá pra linha, dá xereca Vai, desce, vai, sobe Vai no chão de perna aberta Dá pra linha, dá Dá pra linha, dá xereca Dá pra linha, dá Dá pra linha, dá Pepeca Esse é o DJ Pernambuco E ele é fabuloso Ele bota-lhe uma, bota-lhe duas Bota-lhe três, ele toda de novo Peopleink Breaking Privacy Platform 3, 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 2, 3 Um, dois, três, 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 ele é tudo de novo Ah, 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 ah ah, ah, ah ah ah, ah, ah ah Obrigado.